Uau, Pabes, a bonequinha urrua mais delicada de todos está atrás de mim! Nossa, mas ela não tem cara de ser muito delicada, não é? É, mas olha esse cowboy aí. Ele é engraçado, né, Pabes? Pô, ela é nervosa, olha lá. É, eu tô meio que achando que... Que ele... Ela é meio pálida, né? É, eu acho que é... Eu acho que ela é meio pálida, porque ela parece branca. Não sei o que aconteceu com ela. Ela deve ser... Ela deve ter passado maquiagem branca na cara um dia e ter esquecido de tirar, né? É, agora ela é chefe da prisão, então ela tem que cuidar da galera agora. Cuida pra escapar. Sim, e tem muitos inimiguinhos querendo fugir aqui junto com a gente, né, Pabes? Isso aí, vambora. Tá, a gente tem que chegar na Uru o mais rápido possível. Ah, tá, eu já cheguei. Que fácil, né, Pabes? Vambora. Tá, o Uru tá atrás da gente agora, aperta o botão. Cuidada, aperta e agora sai correndo. Aperta o botão e sai correndo, né? Nossa, ela vem com um pirulito rosa pra te dar na cabeça. Sim, ela é do mal. Eu achei que ela era boazinha, delicadinha, fofinha, mas não, ela é super do mal. Ela só tem a cara de fofinha, ela é muito safadinha. Sim, ela é super fofa, só que ela é meio bruta. Ô, o que aconteceu? Eu fiquei travada. Que coisa doida, né, Pabes? Isso nunca aconteceu comigo. É, vamos lá, então. Agora, continuando. Tá, continuando que a Uru tá atrás de mim. Bora lá, atravessatou. Agora tem que subir no... Opa, quase caiu. Cuidado. Quase caí de novo, tá. Eu vou botar a câmera perto que eu acho que fica mais fácil. Aqui, aqui. Bom. E aí, cuidado. Foi, foi, foi. Consegui, Pabes. Agora, agora é só eu fugir daqui, né? Ah, eu tenho certeza que eu vou pro banheiro, quer ver? Eu vou cair no banheiro. Eca, que nojo. Acertei, eu já joguei várias vezes esse jogo. Nossa, que nojo. E eu ainda amo. Deixa o descarga. Sim, que porquinho, né, Pabes? Isso aí. Eca, muito porquinho. Não pode ser assim, galera. Não, tem que puxar a descarga e lavar a mão, porque senão fica sujeira. Eca. Olha a carinha do Pepe, que fofa, né? Agora ela tá mexendo. O Roblox tá fazendo carinha mexendo. Eu achei fofinha. Ficou muito legal. A do Pepe ficou, ó, muito fofinha. Só é estranho que o Kai parece um boneco todo duro. É, o Pepe parece um boneco todo duro mesmo. Parece um boneco bem bruto, assim. Ixi, morreu. Eu nem doeu. Morri, morri. Tá, agora eu tenho que pular esses espetos de novo, que eu levei um hit. Agora eu tenho uma bolona de chiclete vindo atrás de mim, num chiclete bem sujo. Tá, agora a gente vai, vamos, vamos. Vem, amiguinhas, vamos junto, vamos junto. Vem aqui. A bola vai acertar vocês. Tá, a bola veio. Cuidado agora, cuidado agora, agora vai. Eu achei que a bola tinha acertado a menininha. Você viu isso? Cuidado agora, que vai vir mais uma. Tá. Ó, a menininha conseguiu se esconder também. Agora. Aí, a última, a última quase. Isso aí. Consegui. Aê, conseguimos. Tá, agora eu tenho certeza que é o amigo dela. O cowboy. Pode, do cowboy, aperta o botão lá. Que fofo. Apertou. Apertei. Apertei e o cowboy me pegou logo em seguida, né, pai? Isso aí, agora vamos lá. Cuidado que agora não precisa mais apertar, agora é só seguir em frente. Ó, ele é tão fofinho, com um biquinho azul, só que ele é meio diferente da Uru, né? É, mas o problema é que ele dá hit. Sim, igual a Uru, a Uru também dá hit. Então, bora lá. Bora, bora. Bora que tá chegando a minha parte favorita. Ah, agora subir o elevador. Hum, tá. Esperar e vamos ver o que tem em seguida, galera. Qual é o desafio? Eu acho que é o speed e eu acertei. Ai, papis, você sabia que o speed é a minha parte favorita? Então, bora lá, quero ver. Eu sou muito boa no speed. Até com a roupinha do Pepe, você sabia? Eu soprovo todas as roupinhas e com todos os tipos de eletrônicos. Então, quero ver, manda ver. Olha só, olha só, mais um pulo aí, tá quase. Sim, não parece o ovinho do Yoshi na parede? Que é a textura. Não acho, olha, acho que você, sei lá, não acha. Me lembrou um ovo, de que eu não sei, mas me lembrou. Sabia? É, não achei. Ó, olha o chão, parece, né? Não, não parece não, eu não acho, sei lá. Cada um tem seus gostos, né, papis? Ué, eu não sei lá, achei só, não sei. Ah, eu achei parecido. Tá, tá, mas agora a gente tem que subir aquela escada laranja ali, só que eu não tô conseguindo muito bem. Opa, bati a cabeça, bati a cabeça de novo. Tá, consegui, consegui, consegui. Tá, agora é um vento que me encurra. Sim, tem que tomar cuidado, porque se eu cair ali, o espeto me dá um hit e ele me espeta. Subindo a escada agora, vamos ver o que vem adiante. Agora, uixi, mais cano, meu Deus. Eu tô escutando, eu tô escutando barulho de, daquelas que eu tenho que fechar na, eu não sei te dizer, papis. Então, vai lá, mostra aí pra nós como é, o que que falta agora? Aqui, ó, falta aqui, ó, você tem que fechar isso daqui. Ah, esse registro. Sim, é registro o nome? Registro, eu achei que era tipo pra registrar alguma coisa. Também, mas é registro de água, que é abre e fecha. Ah, tá, essa eu não sabia, gente. Vocês sabiam? Escrevam aí nos comentários, se sim ou se não. Né, pai? Bora lá, galera. Tá, ali, ó, aqueles negocinhos ali, você viu? Vai lá, mais um, esse era o último? Sim, esse era o último. Essa era o último. Tá, agora, agora eu tô ansiosa pra chegar no boss, papis. E você? Quero ver se você vai conseguir vencer o da hit, ou vai, ou ele que vai vencer. Claro que não, papis. Eu sempre venço os bosses. Eu posso até levar um hit uma vez, mas eu sempre venço. Então, bora lá. Pera aí, é mais um speed, só que diferenciado. Olha isso. É um ventilador que tá me empurrando, que legal. Tá, 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 tá. Eu tenho que tomar cuidado pra não cair, porque olha, é bem pequenininho. Ah, falta só mais um, mais um. Acabou, galera. Tão quase no fim. Sim, estamos quase no fim. E eu tô muito ansiosa pra chegar no boss. Eu já falei isso antes? Já. Ah, tá, eu achei que eu não tinha falado, papis. Mas eu quero chegar também lá na cozinha, que tem dois bosses. Ah, eu cheguei. Ó, parece o Mickey. É verdade, olha só. O Mickey, só que do Roblox. Um bebê de chapéu do Mickey. Sim, tem até o olhinho do símbolo do Roblox, você viu? Sim. Ou você vai atirar no bebê, vai jogar comida no bebê, que feio, hein. Ah, mas ele é um bebê do mal, papis. Aí eu tenho que dar hit nele. Ah, eu já vi ele. Destravei, destravei. Ah, mais uma. É Kirik o nome dele. É verdade. Kirik. Ah, eu derrotei o Kirik. Peraí, será que ele tinha uma bomba do coração igual aquele urso que um dia a gente deu hit? Não faço a mínima ideia do que que tá acontecendo aqui. Eu acho que sim, viu, papis? Tá. E agora? Agora a gente vai descer e se escorrega. Nossa, quando ele cai é muito estranho esse boneco. Olha, parece um boneco de Lego caindo no chão. Ah, é verdade. Ele sai todo maluquinho, né? Tá, agora se eu não me engano a gente tem... Ou tem lasers pra passar, né? Não sei. Agora vamos ver o que que acontece. Ai, é lasers, eu acertei. Tá. Ah, a gente tem que passar neles porque daí eu quero descobrir o que tem lá na frente, né, papis? E você? Isso mesmo, a gente tem que passar essa parte pra ver o que vem em seguida. Sim, sim. Tá. Ah, olha, não tinha essa listrinha na parede dos outros, né? Não, é. Ah, cada um, todos são diferentes, né? Ah, é verdade. Cada um é um. É mesmo, é? Então, pega essa... Isso, e vamos embora. Tá. Coloca aqui. Quase que ela caiu. Eu vou usar essa mesmo pra passar tudo. Tá. Pera que vai cair. É melhor... Ok. Tá. Aí agora a gente pega aqui e bota aqui, né? Agora eu... É o boss e o boss é o... Uhul! Só... Um megaboss. Olha só que bonitinho, coraçãozinho, rosa, tudo, ó. Ah, ela tem um coração bem bonito, mas... Mas o coração por dentro não é bonito. Coração dela por dentro é do mal, não é bonito. Ela quer me dar hit. Eu sou o jogo, galera. Ah, é só o jogo. Aí não tem problema, né, pai? Isso mesmo. Tá. Então... Já é o... Ah, o robô dela tá girando que nem doido. Um beijo da linha. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.